Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar E pedimos a Deus, Ele ouve e responde Que dá tudo certo, vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Sei que a vida não é só de momentos bons Até pros difíceis E a vida mesmo assim Mas se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo